Roçando nas meninas Roçando nas meninas Tu na frente e eu atrás Eu roçando é que delícia Mais uma do Rei Bruninho Roçando nas meninas Tu na frente e eu atrás Eu roçando é que delícia Mais uma do Rei Bruninho Roçando nas meninas Roçando nas meninas, roçando nas meninas Do jeitinho que ela gosta, do jeitinho que a recita O moleque aqui do baile, roçando nas meninas Tu na frente e eu atrás, eu roçando, ai que delícia Mais uma do rei Bruninho, roçando nas meninas Tu na frente e eu atrás, eu roçando, ai que delícia Mais uma do rei Bruninho, roçando nas meninas Roçando nas meninas, roçando nas meninas